Alô, está alguém em casa? Como é que é, meu? Master, está-se bem? Podemos entrar? Muito obrigado. Então, basicamente, os escritórios deste shot and cut filmes. Nós estamos no LX Factory. Ali temos o Pedro Amaral, que é o editor, portanto é ali que a edição acontece. E aí, bom dia Pedro, tudo bem? Tudo bem. Aqui temos o Pedro Caldeirão, que é o produtor. Viva! E tem... O Pedro está cá há pouco tempo e ainda está a ambientar e portanto... Ainda só a lavoura hoje. Ainda só a lavoura. O Arlíde costuma estar aqui, onde está a Mariana, é onde acontecem as reuniões. Bom dia Mariana. Onde é que estão a acontecer as reuniões de pré-produção, onde falamos com os clientes, falamos entre nós, escrevemos, percebemos quais é que são os problemas. Para terminar, aqui embaixo temos o nosso armazém de material de imagem, que está um bocado assim... E aí... Na verdade, isto não deve estar assim... Isto é a SC100, que é a minha câmera antiga. Ah, isto não é a SC100. É a SC100. Ok, ok, ok. É a SC100. Que ainda é uma câmera absolutamente incrível. É uma câmera que tem uma imagem maravilhosa. É uma câmera que faz... Já é antiga, já é uma câmera que se comprou por um preço super acessível. E ainda assim faz uma imagem incrível. Não tem nada dos 4K, não tem nada dos 10bit, nem nada disso. Mas é uma câmera com uma imagem incrível. Ali embaixo é que temos a SC200. Começamos então pela câmera. C200. Estas são as malas de transporte, que são fundamentais para em produções. Ora bem, isto é o corpo da câmera. Na frente é o cérebro, é a coisa mais importante, claro. Depois aqui temos baterias, temos um leitor de cartões, cartões... Acho que esta câmera leva cartões CF FAS 2.0 para poderem ler os 4K para Ross. São cartões extremamente rápidos. Temos o viewfinder, para podermos encostar o olho ao LCD. Não sei se o quisermos. Eu só consigo trabalhar com isto. O Orlyne não consegue trabalhar com isto. Este é o punho, que encaixa aqui em cima. Depois temos aqui um emissor de vídeo, para podermos ter o video wireless para o focus puller para estar a fazer foco. Depois o resto é carregador, alimentador e o cartão. Tão ou mais importante do que a câmera. Temos o vidro. Nós temos este kitzinho, destes Zeiss 1000. E eu diria que 60% a 70%, se calhar mais, 70% ou 80% dos filmes que nós temos feito, são com este vidro que é absolutamente incrível. Isto são lentes de fotografia. Esta lente então é particularmente incrível, que é uma 35. Está aqui com as capas da 50, mas não é. Isto é uma 35 da Zeiss. Ela tem as modificações para funcionar como uma lente de cinema, que é que tem o diafragma de click. Portanto, é até suave. Se quisermos fazer uma transição de luz, conseguimos fazê-lo gradualmente. E tem este anel de foco para nós colocarmos o follow focus wireless. Adicionada a estas lentes, depois temos aqui por acaso estes Black Promise, que não são nossos, mas estão cá agora. Esta combinação faz com que este vidro tenha imagens muito, 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 muito interessantes. Esta é uma 35, que eu já mostrei, embora esteja com as capas da 50, é a 35. E esta que estará com as capas da 35, é a 50. Esta é a T5. É também uma lente muito interessante. E depois temos esta 100 macro, que é usada para planos mais específicos. Se tu só pudesses levar para uma ilha deserta uma única lente, qual é que era, a 35? 35. Sem dúvida alguma. Porquê a 35? Porque é uma lente que consegue rejar um compromisso muito interessante entre ter um plano fechado e mostrando aquilo que é necessário mostrar. Ou seja, se as pernas forem suficientemente para trás ou suficientemente para a frente, consegues ter a cobertura que necessitas. Para além disso, eu diria que a destas lentes será a que é mais forte do ponto de vista óptico. Embora assim também seja muito, muito fiche e a 15 é muito interessante, porque com uma 15 não tem distorção nenhuma, o que não é muito fácil de encontrar com esta distância focal. Embora eu tenha filmado muitos anos só com uma 50, não das milvos, mas das classes clássicas, ou as anteriores da Zeiss, e filmei muito, muito, muito só com a 50 e com uma Tokina 11-20. Primeiro uma 11-16 e depois uma 11-20. E depois, entretanto, quando passei para a 35 após o tempo também um bocadinho, porque precisamente por ter esses 15mm de distância focal a mais fazem uma diferença muito grande. Estas lentes, embora sejam usadas na C200 Canon, portanto, são lentes para Nikon. porque nas Zeiss, as lentes Nikon têm esta abertura manual, ao passo que nas Canon esta abertura é eletrónica. Ou seja, nós não conseguimos tirar o de-click e fazer com que a transição de diaf seja gradual e suave e que possa ser utilizada no filme. Porque se tivermos uma abertura eletrónica, o que acontece é que não só deixamos de ter o controle da abertura no Focus Puller, como também ela deixa de ser suave. Ela passa a ter cliques quando muda de diafragma, passa a ter cliques. E isso também faz com que nós compremos sempre Zeiss para Nikon e depois adaptamos as lentes de usar esse Nikon para cá. Temos aqui também a nossa Shower Rear, e a maioria este possa parecer relativamente leve. A verdade é que quando tu começas a adicionar lentes, quando tu começas a adicionar follow box, matbox, rails, emissores de vídeo, a câmera começa a pesar e quando tu tens de passar dias e dias a filmar, é importante que a câmera seja confortável. Eu já não pego muito na câmera, às vezes tenho um bocadinho de saudade disso, mas quem opera hoje em dia acaba por ser mais burlindo. Ou se for o caso da Steadicam, também será o operador da Steadicam. E pronto, isto agora não vou estar a montar a câmera toda, mas basicamente isto é a base, onde depois a câmera assentará no ombro aqui e depois a câmera assenta nesta plate e começa tudo a ser construído a partir daqui. Aqui para trás temos os emissores de vídeos e as baterias V-mount e toda uma panóplia de equipamento que nos permitem ter uma câmera a funcionar e acima de tudo termos pessoas, nomeadamente eu, ou o Arlindo, se não for o Arlindo de operar, ou o cliente, estamos todos a ver aquilo que está a ser feito. Ou o Focus Puller também é muito importante. Portanto o Focus Puller, conto deste equipamento, é que a câmera depois está rigada e está emitindo um sinal de vídeo. Depois temos um monitor que recebe esse mesmo sinal de vídeo. e o Focus Puller, ou o Assistente Câmera, que está a ver aqui a imagem. E depois de estar aqui a ver a imagem, temos aqui uma outra caixinha, onde temos aqui o Focus Puller, basicamente esta pecinha está metida ali na rig, está ali como estava a dizer, está metida ali na rig e esta rodinha está ligada à lente, a fazer com que a lente foque para a frente ou para trás. e depois o Assistente Câmera está aqui a ver a imagem e ao ver aqui a imagem vai fazendo o foque. Isto é uma coisa que muda o workflow radicalmente, não só porque precisamos sempre de várias pessoas, para ter assistente é preciso ter sempre mais do que uma pessoa, mas também nos deixa muito tranquilos, no sentido em que eu estiver a ver uma imagem neste monitor, não neste porque este será para o Assistente Câmera, mas depois estou a ver a imagem no meu monitor e permite-me estar único e exclusivamente preocupado com o que está a acontecer, com a performance ou dos atores ou com o movimento de Câmera, ou seja, não estou minimamente preocupado com o foco, porque eu sei que o foco está a seguir bem forte. Aqui é onde eu edito às vezes algumas coisas, hoje em dia já não edito tanto, o grosso das coisas são editadas ali pelo Pedro, mas ainda assim, eu tendo editado toda a minha vida, eu ainda sou muito ligado à edição e muitas vezes, quase em todas as peças que lançamos, gosto pelo menos de ir lá ver a edição ou de mexer qualquer coisa, ou de sentir a peça clipe a clipe, porque acho que isso depois também faz uma diferença, às vezes há ali um corte que estiver, pode ter um framezinho ao lado que faz a diferença e não há nada como ver a edição com os nossos próprios olhos. Eu comecei assim, eu fiz filme, portanto fazia os meus filmes totalmente sozinho durante muito tempo, no final do meu curso estava assim um bocado desmoralizado, porque estava a perceber que não era por ali que a coisa iria acontecer, a arquitetura, e estava mesmo a terminar e percebi que não era aquilo, e por andar de bicicleta, de BMX, acabei por comprar uma Câmera para tirar umas fotos, para fazer uns vídeos, e a partir daí comecei a fazer vídeos e a coisa foi muito, muito natural, comprei uma 550D da Canon, portanto era a T2i, era a linha de entrada das DSLRs, não era a linha de entrada, porque abaixo ainda havia a 1100. As Rebels, exatamente, as Rebels, são câmeras super famosas, tive quase um ano a poupar para comprar aquela câmera, e lá consegui comprar a câmera, depois estive mais não sei quantos meses a poupar para comprar o portátil e comprei um Macbook 13, nem hoje em dia faço a mínima ideia de como é que eu conseguia editar no Macbook 13, mas conseguia, conseguia editar, conseguia fazer cor, conseguia fazer VFX, enfim... Uma pessoa quando só conhece o Macbook 13, ele é uma meravilha. E havia um tipo, que era o Joe Simon, que tinha uma linguagem super cinematográfica nos vídeos de BMX, e fazia mais uma coisa, ficava a babar, a olhar para aquilo, e isto foi numa altura em que ainda não saiam a quantidade de conteúdos que temos hoje em dia, portanto, nós facilmente ficávamos um mês, dois meses, seis meses, à espera que saísse um vídeo. E sempre que ele lançava alguma coisa, era uma coisa fantástica, e eu ficava sempre colado ao encrã a ver aquilo. Acabei por investigar um bocadinho mais o trabalho dele, e acabei por descobrir que eu fazia filmes de casamento. E voltei a ficar super ligado na cena do gajo, e dei por mim a ter vontade de fazer filmes de casamento. Foi uma coisa que nunca... é uma coisa muito improvável. Não, acho que isso não acontece, mas é uma coisa muito improvável, mas foi o que aconteceu. E comecei a fazer filmes de casamento, comecei a apaixonar-me muito pelo filme de casamento. Existe uma coisa, ou seja, ainda existe, eu diria até com alguma razão, percebo o porquê de existir, mas existe ainda um estigma grande em relação ao filme de casamento. Agora, é preciso também ver aquilo que anda a ser feito hoje, a nível mundial e até a nível nacional. Há peças absolutamente incríveis. Há peças que são... Há profissionais a trabalhar no mercado de casamentos que são melhores que alguns profissionais no mercado da publicidade, que supostamente é o mercado premium, que gera mais dinheiro. Mas temos peças de filme de casamento que são absolutamente incríveis. E é preciso ver que o filme de casamento já não é o que era. Não é aquela seca de uma hora que nós apanhámos. Quando dois amigos nossos casávamos, nós íamos lá. Ah, quero ver o filme de casamento. É pá, sim, mas tenho que me ir embora. Tenho uma consulta às quatro, não é? Já não é nada disso. Hoje em dia são peças verdadeiramente cinematográficas. E isso traz toda uma evolução atrás desse movimento. Eu, na altura, comecei a sentir um bocadinho nisso e comecei a investigar. E dei por mim a querer explorar muito mais do que aquilo que era um filme de casamento. Agora, eu comecei o meu filme de casamento com um guião escrito. Eu tinha escrito quais eram os planos que eu... O meu primeiro filme de casamento eu estava em pânico, não é? Felizmente ofereci. Felizmente ofereci o filme. Portanto, se aquilo corresse muito a mal, eu não estava assim tão lixado. Mas eu lembro-me perfeitamente de andar com o guiãozinho atrás. Ok, este plano já está riscado. Portanto, eu tinha na minha cabeça aquilo que eu escolhia. Eu escolhia as músicas sempre a priori. Montava um guião com base nas músicas. Portanto, eu dizia assim, ok, tudo bem. Aqui a música está super calma e aqui vou utilizar um slider. A misturar o sítio. Aqui a música está a acelerar. Ok, aqui é uma boa altura. Já tinhas isso pensado, não é? Tinha a cena... Ia para o casamento que a cena toda pensada. E o Modus Operandi manteve-se hoje em dia? Manteve-se. Eu lembro-me em 2015 tive... Foi o ano em que eu fiz mais filmes de casamento e era-me difícil de preparar. Portanto, houve ali alguns em que eu não me preparei. Mas depois, a partir de 2016, comecei a reduzir drasticamente o número de casamentos que eu fazia por ano. E isso ajudou-me a preparar melhor os filmes de casamento. Mas, na verdade, também criou uma bola de neve de um overload de trabalho. Do qual, na verdade, estou a sair agora. Porque criou um atraso muito grande na entrega dos projetos. E o filme de casamento é um filme que tem que ter muito espaço para ser editado. Tem que se ter calma a editar. Tem que se parar, tem que se maturar, tem que se olhar para ele, tem que se voltar e tem que se mudar. E se ele não tiver esse tempo, se ele não tiver essa insistência toda e esse amor todo, eu acho que a coisa não fica tudo aquilo que pode ser.